E aí pessoal, tudo bem? Aqui que eu falo o Demolitor. Galera, é o seguinte, estamos hoje de volta em Café de Lafada e Twin. Modo multiplayer, já iniciando a terceira temporada. Bora lá e conferir aí, galera, as novidades da terceira temporada chegando em Café de Lafada e Twin. Bora lá, sem mais ser prolongas, bora conferir, galera. Oi! Tamo junto. Opa! Oi! Gostei! Hora de trabalhar! É, tá na hora! Vamos nessa! Eu já vi esse trailer, galera, vi no pop-site dele. É top! Caralho! Não vou ouvir nada. Nem eu, mano. Me sigam, fiquem per... Novo mapa. De certeza. Porra! 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 Vai ter gente que não vai dormir a noite hein, pelo amor de Deus Ah, ai mano, tá então vamos lá pessoal, é o seguinte ó, nova temporada surgindo né, daqui, é, Capítulo Mar 5 e 3 E também vem um novo passo de batalha da terceira temporada, é, por experiência própria Muitas pessoas me perguntam vale a pena comprar o passo de batalha, a minha resposta é sim Vale a pena, se você é aquela pessoa que, tipo eu, gosta de ter conteúdos novos, skins, armas né, personagens diferentes né É, vale a pena, é, ai nesse caso o que acontece? É, quando você compra o passo de batalha né, você, você libera as estratégias de onde e tal E, não, não quero comprar o passo de batalha agora não E você libera as estratégias dessa região aqui, por exemplo né, e ai você ganha um certo quantidade de pontos E você vai desbloqueando certas armas né, então por exemplo, pra você pegar essa arma aqui Né, você tem que desbloquear essa arma, esse quadrante aqui, esse, esse e esse É, você tem que pegar esse aqui, né, você tem que pegar esses daqui, né, todos esses daqui que estão, é, adjacentes, né, do lado né E assim vai então, por exemplo, aqui ó, esse aqui é legal ó, é, skin de operador, finir, pô, legal Então assim, eu acho que vale muito a pena, é, ter o passo de batalha Mas, dependendo do passo de batalha, dos itens, dos recursos, é mais vantagem você comprar só os pontos Por exemplo, esses pontos aqui ó, tá, porque, que ai você vai desbloqueando conforme os pontos Porque cada um desses aqui, mais ou menos cinco pontos Cada um, então assim, são quatro, é, são, cinco itens em cada setor né Então você mede ai, você vai precisar de vinte pontos, pra cada setor, imagina né Então faz uma conta, que se você quiser chegar aqui, vai precisar de, cem moedas, por exemplo Mais ou menos isso tá, se você quiser chegar aqui, em cima, vai dar cento e vinte né Não, cento e vinte, fui mal Aqui, meu, tem que fazer a conta, então você tem que montar uma estratégia Pra ver onde aqui é o ponto mais, onde é mais vantagem Você comprou o seu passo de batalha, que o passo de batalha, ele vai te dar mil quatrocentos pontos, mais ou menos Só que mil quatrocentos pontos, você vai chegar só até aqui ó, mais ou menos Ou se você começar daqui, você vai até aqui mais ou menos ó, até aqui ó, por aí Aqui em cima, por exemplo, você não vai conseguir chegar aqui ó Então assim, compensa, compensa, se você quiser só chegar aqui perto né Essas armas interessantes estiverem aqui Agora se você quer comprar todo o passo de batalha, tudo que tiver no game Aí meu irmão, é melhor você comprar as moedas Então bora lá, bora lá Vamo ver o que que tem hoje aqui Vamo lá, temos novos eventos Jogo pro ranking Mapas pequeno Emergência dos quatro paracéticos Zona de horta Captura bandeira Obteve o inimigo retório e põe ela a sua base Bora, vamo jogar esse então Isso aqui é o clássico né, que se jogou Bora lá então, vamo detonar Deixa eu trocar minhas armas Deixa eu editar Só pra vocês Também tô jogando com esse aqui, letal Granada de pagamentação Aí já tem que a emita Legal Padão Granada de fusão perfeita, beleza Melhorias Caixa de munição Ganhamos bastante pontos Acho que tá bom Tá ótimo aí, vamo bora aí Captura bandeira Aqui nunca captura bandeira galera Brinquei muito isso na infância hein Bora lá galera, é o seguinte É preciso carregar aquele like Por favor se inscrever no nosso canal Se você não tá inscrito, tá chegando aí Sejam todos bem vindos Se inscreve no meu canal aí Que é o Demoidor Mais conhecido como... Quer dizer, Thiago Mais conhecido como Demoidor Então já deixa o like aí bonitão Se inscreve no nosso canal E ativa aqui embaixo Bora lá, dentro lá galera Let's go Vamo bora hein Captura bandeira Man Ah porra Ah é... É por morte? Ah tá Indo pra lá Indo pra lá Vou espontar o cara mano Caralho mano Essa foi quase Volta um minuto Volta um minuto Volta um minuto Vant inimigo na área Vou recarregando Vant aliado online Caralho Já tá vindo pra direita Eita Ainda restam 30 segundos Porra Eu tenho que fazer graça Porra Eu tenho que fazer graça Com lança granada Eu fui fudir Essa foguete Quer dizer Ele se pega mano Ele é sempre top Beleza Vambora 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 Dá cobertura Nosso Blunt R tá ativo Caralho Já tá ai Vambora Calma Tá Caralho Eu tava своей Vambora Tá ultra fenicível o que a gente vai liberando munição aqui B.A.E inimigo perto de você caralho O que é isso? Matei um! O que é isso? Algo da cristal! Oh, não é possível isso! Tô trocando o pente! Termita a lançada! Tô trocando o pente! Porra! Meu, tá tudo dentro de tiro! Dá pra pegar a bandeira! Caralho! Tô tomando tiro! Eu tô contigo! Tô contigo! Tô tomando tiro! Último minuto! Tô tomando tiro! Tô tomando tiro! Voltam trinta segundos. Recarregando aqui. Dez segundos. Derrota de novo. Cara, acho que eu vou tentar fazer isso. Fica parado ali, mano. A ideia do pique-bandeira é você pegar dos outros, mas tem que ter alguém para proteger. Vamos lá. Acabou já. Vou jogar o Mizu, mano. Eu vou até colocar o... Vou botar sem tex, mano. Sem tex chegando. Tá, deixa eu aproveitar e tocar, então. Como vai ser esse aqui, bandeira... Eu vou tocar, acho que... E o Tático... Vai ser sem tex. E o Tático... Vai ser mina. Dá para pegar outro, não, né? Tá no nível 58. Caraca. Ah, faltam cinco níveis. Tá, então eu vou usar sem tex. E... Enquanto carrega, eu vou ver se dá para botar mais uma coisa. Enquanto carrega, deixa eu ver se dá para botar mais uma coisa. Vou botar, ó. Boa! Carregador, deixa eu ver. Bloqueado. Carregador, deixa eu ver. Carregador, deixa eu ver. Nossa, onde é que tá a nossa bandeira, mano? Porra, é sacanagem, quer fuder, beija logo, cara. É, mano? Jogando sem texas, plantando espiritismo. Como é que isso não combina ali, mano? Caralho. Porra, é falha essa, mano? Na porra. Nossa, onde é que falha de novo? Solicitando apoio aéreo. Chegando. BAE aliado ao caminho. Tá ligando. Porra, mano. Nossa, que ia pegar a bandeira, mano. Porra, peguei perto. É um giacino. Oh! Caralho! Missão na metade, mantenha a dianteira É verdade Estou contigo Pior que aqui não tem como Torreta remota aliada mobilizada Não tem como Caralho Minas de dispersão aliada apontadas Do seu céu Mas, amarrar Acabou esse bugo que está acontecendo Cara O inimigo aqui Jogando granada Trocando de frente Cadê o cara? Falta um minuto Porra! Helicóptero de patrulha aliado na área BAE aliado se aproximando Vante aliado ativo Ainda restam 30 segundos Porra! Acho que tem mais de como não, mano Que da partida! Caramba, não é que eu conto, cara A bandeira foi horrível, mano Aí, mano, de novo Ah, não, mudou, mudou Mandando explosivo E aí 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 Armando E aí Porra! RECARREGANDO 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 TROCANDO PENTE A COBERTURA RECARREGANDO 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 Trocando o pente Caixa de munição aqui Aproveite Armando Volte aliado online Último minuto Concussão chegada Centrex lançado Correr carregando Faltam 30 segundos Recarregando Contato Me atira Estão atirando em mim aqui Porra Pensei mano Faltam 10 segundos Voante inimigo na área Eee Nossa Que sonho Missão concluída Bom trabalho Beleza Galera É o seguinte Tchau 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 Tchau